E o 48º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeiras está sendo realizado em Franca, no interior de São Paulo. O evento vai até essa sexta-feira, dia 25 de outubro, e conta com a presença de especialistas e produtores. Pragas, irrigação e melhoramento genético estão entre os temas abordados nesse encontro. O Congresso é organizado pela Fundação Procafé em parceria com o Consórcio Pesquisa Café, em Brapa Café, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, a Uniub e a Ufla. O José Bras Matiello, que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundação Procafé, está no evento e gravou um vídeo para a gente. Vamos acompanhar. Estamos aqui no ambiente do 48º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeiras. Nós estamos aqui recebendo os técnicos, as instituições, a liderança dos cafecultores, das cooperativas, para divulgar as novas tecnologias para o café, para melhorar a lavoura do café. Então, a gente vai ter agora a sessão de abertura daqui a pouco, e depois vai prosseguir aqui por três dias a apresentação dos trabalhos pelos técnicos. E na sexta-feira tem o dia do campo, aqui na França Experimental do Campo de Franca, para poder mostrar as variedades, a irrigação, as tecnologias da água do campo. Então, ele está recebendo aqui o pessoal do Espírito Santo, Minas, aqui é a Maria, de São Paulo, do Paraná, das regiões cafeiras todas. Então, a gente tem a liderança técnica da cafecultura que está aqui. Então, a gente tem a liderança técnica da cafecultura que está aqui.